De fato, às 17h foi encerrado o período de votação. O Ministério Público acompanhou durante todo o dia o processo de votação. Nós fomos nos distritos e em alguns locais aqui na Sede também. O processo, de um modo geral, foi tranquilo. Obviamente, sempre aparecem notícias, denúncias na polícia, enfim. E ao próprio Ministério Público nós fomos em logo e conseguimos até... Nós fizemos uma autodifração relacionada ao possível transporte eleitoso. Mas isso vai gerar provavelmente ainda um procedimento e a gente vai apurar com mais detalhes. Mas no todo, os locais de votação, de modo geral, estavam bem tranquilos, sem grande aglomeração de eleitores. Durante as nossas passagens nos locais, nós não verificamos nenhuma situação irregular de compra de votos ou de cabos eleitorais fazendo campanhas, enfim. Aparentemente, o clima foi de normalidade. E lembrando que as eleições, elas são nacionais, dia 6 de outubro. Todos os municípios do Brasil devem estar realizando nesse momento, ou finalizando nesse momento, o processo de eleição de escolha, o processo de escolha dos membros para os próximos quatro anos.